Maquivite Informática tem um preço bom, com garantia tudo aquilo que você quer e tem um presentão. E você que chegar rápido na loja vai ter uma surpresa. Como eu tenho muito preço pra te passar, eu vou falar pouco, certo garotos? Certo. Então vamos passar, olha, começar. Esse Wagner é um Paint 166. 16 MB de memória, HD de 1.7, monitor de 14, kit multimídia de 8 velocidades, placa fax mode 33800, Windows original, tá? Você leva de brinde mouse, pé de mouse, estabilizador, maxi card, 10 horas de internet grátis e 12 horas de introdução de Windows aqui na nossa própria firma. Caramba, gente, quanto sai isso tudo? Aqui o cara vem aqui, gente. E o preço, você vai falar, olha. E o preço, desculpa, porque tá tão barato. Sai R$ 1.690,00 à vista ou uma mais seis de R$ 300,00 fixas. Tá legal mesmo, hein? Tá bom mesmo esse preço, gente. Se você tá querendo um Paint 1200, ele tem também. Vai fazer uma surpresa pra você. Então, a configuração é a mesma? É a mesma. Muda só o HD. É um Paint 1200, 16 MB, kit multimídia de 12 velocidades, tá? Monitor de 15 polegadas, multimídia, ele tem alto-falantes e microfone digital, tá legal? E vai com kit de 12 velocidades. Os 10 primeiros que chegaram, ele vai trocar. Em vez do de 12 velocidades, você vai... Leva o de 16. Não é legal demais? E ganha estabilizador, mouse e pad mouse, 10 horas de internet e 12 horas de Windows. Ai, que maravilha! Olha, ali a impressora da Canon, dos BJC 240, saindo... Saindo R$ 270,00. Ou uma mais duas de R$ 96,00. E? Ah, e, 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 ali, o kit multimídia, 8 velocidades... R$ 240,00, uma mais duas de R$ 86,00. Ah, tá bom demais isso aqui, hein? Oh, tá bom demais. Só não vai comprar quem já tiver informática, quem já acabou de comprar. Ah, o cara vem pra cá, daqui ele não sai sem computador. Não sai, né? Não sai, não tem jeito. Então é isso aí, olha. MacVite Informática, segunda a sexta das 8h30 às 20h, sábado das 8h30 às 17h. Promoção até sexta-feira. E lembra que os 10 primeiros vão ganhar um kit melhor, tá? Então, porra! Vem pra cá, vem correndo. Divino das Laranjeiras 82, no Jardim da Saúde. Domingo também fica aberto das 9h às 17h. 558-318-11. E o outro telefone, Mário? 558-318-33. Você não falou nada, cara. A figura do 3000 da Avenida do Cursino pra ficar mais fácil. Você não deixa o cara falar nada? Não é possível, ele tá todo magoado. Só o parecido. MacVite.